Fala rapaziada, beleza? Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje... Vou chorar, velho Que meu monitor desligou Fala rapaziada, beleza? Vamos ver que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um minigamezinho aqui Que faz muito tempo que eu não trago aqui no canal, né? Mas eu não tô com a minha conta no Minecraft Alguém esqueceu, né Luiz Felipe? Logado uma continha aqui É minha conta? É, que bonitinho Ah, que bonitinho não, joga fora Não, que bonitinho Conta na sua, seu filho Mas você não tem youtuber, ah, não gostei Luiz É a vida Por que você não tem youtuber? Eu sou pobre Não, porque você foi hackeado Quem lembra o dia que o Luiz foi hackeado a conta do Minecraft dele? Ficou do mesmo Eu fico mesmo, você clamar, eu zoio de novo Não, eu vou jogar umas partidinhas aqui do Skyhors, galera Se vocês gostarem e quiserem mais Por favor, comentem aí embaixo, beleza? Então é isso aí Então eu vou entrar aqui na partidinha e eu já volto Bom galerinha, vai começar a primeira partida Eu nem lembro mais como jogar PVP nesse joguinho mais Mas vamos lá, né? Vamos lá Vamos ver o que eu vou ver Olha, Luiz E você é bom nesse modo aqui? O que? Dilmas? Ah, é normal Vamos ver Nossa, eu vim full Dilmas Nossa, eu tô lerdo nos negócios, Luiz Você é lerdo Tu é ruim Ah, me respeita, ô Eu sou o mais conhecido como rei do Skyhors Respeito é pra quem tem, não pra quem pede Olá, olá Eu sou mó bom, mano Relaxa Eu sou mó bom nesse joguinho aqui, ó Olha, ó Já vai rodar o primeiro, ó Vai Vamos, filho Por que não tem um arc flash que ele tem? Porque ele é zica Ai, filho da mãe Caraca Ó, os caras não tão fodidos Calma, calma Nossa Sai da minha vida, vai, cara Mas mentira que eu não derrubei ele Ó, Luiz Só conta essa dano azar, Luiz Só conta essa dano azar Tu quer, é ruim Só conta essa dano azar Calma Muita calma nessa hora É agora É agora É agora É agora É agora Calma, calma Calma É Luz, eu não sei lá jogar Skyhors, não Já soube um dia? Já Não Ai, ai Vai, não tem armadura nenhuma, Wolf Ele caiu Meu Deus Ó, eu falo que eu sou muito bom Eu falo que eu sou muito bom A galera não precisa nem vir em mim Eu derrubo eles Calma Ó, cara Eles vão brigar Eles vão brigar Eles vão brigar E eu vou ali E eu vou ali Ai, por que eu não consigo Colocar ali Aqui, Luiz No caso que é um meio bloco Não é um bloco inteiro Jamantinha Taca o ovo nele Não Não fica aí não Não fica aí não Ele vai te derrubar Não vai não Fica aí Taca o ovo nele Taca o ovo nele Ai, eu sou muito ruim Nesse joguinho Meu Deus Ô, por que tu tá indo Quanto tempo faz Tu não joga Minecraft Quanto tempo faz Tu não joga Minecraft Você quer jogar? Quero Você acha que você é bom? Sou bom pra caramba Mano, eu duvido Se você ganhar uma partida Se você ganhar uma partida Eu faço um desafio Que você quiser hoje Ah, mano Tô na sorte Tô na sorte Qualquer um Qualquer desafio Não Não pode ser um desafio Tão grave Não, não, não Tem que ser de levinho Não, de levinho nada O que você vai escolher, Luiz Felipe? De levinho Meu Deus Fá, rapaziada Beleza Vou ficar Mais um vídeo E bom, pessoal Então, né, pessoal Daquele jeito, né, pessoal Porque assim, pessoal Tem que fazer as coisas aqui, né, pessoal Joga logo Eu tô jogando Tô jogando É a primeira Ele ganhar a primeirinha Tá bom Não, tá bom Eu sou a baladinha Você que não sabe Mas na baladinha Onde você frequenta Eu sou o dono É o Douglas Morreu, morreu, morreu E o quê? Oh, já se prepara, tá? Tu vai dançar de tanguinha Eu não vou dançar de tanguinha Tu vai dançar de tanguinha Eu te obriga a dançar de tanguinha Eu não vou dançar de tanguinha Por que você não vai dançar de tanguinha? Mas é mais legal dançar de tanguinha Por que foi? Não sei Tô dando risada só Tô dando risada do quê? Só porque tu vai dançar de tanguinha? Meu Deus, você isolou ele, mano Chora pra mim Mano, eu não jogo Minecraft faz uma vida Caraca Morreu, 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 morreu O Lu, você vai ter que dançar de tanguinha Eu não, eu e tu? Tu não ganhou uma também? Então se tu ganhar, eu e você dança Se tu ganhar, eu e você dança E se eu perder, eu e você dança É Tá bom então Não, dançar de tanguinha é pesado Não, dançar de tanguinha é pesado Deixa eu ver, tem que ver outra coisa Já sei Vamos fazer o quê? A gente inventa depois Tá bom, põe nós aí mesmo Porque dançar de tanguinha é pesado Principalmente pro Wolf Já vê Agora eu vou ganhar esse trem aqui Agora eu vou ganhar esse trem pro Luís dançar de tanguinha Eu vou ficar jogando com o Luís chafricão Por quê? Porque eu sou rebelde Cadê minha outra Nossa, por que eu vim sem nada? Tá cheio de coisa aí, fião Que bullying é esse comigo? Ah, bullying com os gordinhos Nossa, que bullying é esse? É bullying mesmo Olha, que bullying Tem medo de cantar mesmo Sai ele Luís Nossa, que droga Não peguei essa daqui não Não peguei Olha a namoradinha do Wolf Não é ninguém não É a namoradinha Eu vou pro meiuca 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 Não, não Cheguei no meiuca Cheguei no meiuca Meiuca, meiuca, meiuca Alguém vai dançar de tanguinha Nossa, eu sou muito bom Eu sou muito bom Meu Deus Meu Deus Ah Aqui vai dançar de tanguinha Era aí Você se perdece Ninguém vai dançar de tanguinha Ah, mano Eu tô bem entredido Eu vou jogar outro Eu não vou ler Ah, mano Eu vou jogar outro Não, sai Eu vou jogar Sai Por que? Porque meu computador é meu A bola é minha também Mas a conta é minha Não ligo Ah, mano Não ligo Como é que tu perca rapidinho Vai morrendo com o meu Você acha que eu morro? Uhum Você acha que eu morro? Tu morreu umas duas vezes aí Não morri não? Não morri eu vim Não morri eu vim Não morri não? Por que eu não vim com a espada de Dima? Porque a gente só pôs bom na espada de Dilma Ah, mano É porque a espada de Dilma está fora Fora a Dilma Meu Deus Ele não mandou uma dessas Ah, calma Tá difícil isso aí? Tá Alguém vai morrer e vai dançar de tanguinha Vai morrer e dançou de tanguinha Ah, eu desisto esse joguinho Fala, rapaziada Beleza Vou oferecer que seja bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal Dessa vez, pessoal Vou fazer aqui mais um vídeo, né, pessoal Pra vocês, pessoal Porque assim, pessoal Eu não sei onde ficou outro baú, pessoal Aqui embaixo, né, pessoal Boa Achei aqui, pessoal Boa, pessoal Deixa eu pegar aqui vários itens aqui, né Vários itens aqui, né, pessoal Porque, meu, pessoal Tá difícil, tá complicado Eu tô sem nenhum peitoral, né, pessoal Você tem que conseguir me virar aqui, né, pessoal Se você não ganhar essa Os dois vão gravar um vídeo Te dando um murro na cara do outro Não Por quê? Porque eu não quero te dar um murro na cara Eu quero te dar um murro na cara Nessa daqui Nossa, eu acho que nem eu Fazer uma agulha dessa Nem eu Como se tu fosse bom ainda Ô, debochei nessa Ô, não Passa uma agulha no meu bumbum Ó, até o cara fala Luiz Delice Aqui, ó Ai, meu Deus Mano, esse cara vai ficar jogando flash até quando? O cara fica me mandando Luiz Delice E depois manda flash animinho Timi, timi, timi Vamo fazer Jimmy Eu sou inscrito Eu tenho um Rairo Timi, 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 timi Timi, timi Timi, Jimmy, Jimmyzinho Vamo fazer um Jimmy Cê entra aí Cê entra aí Eu sou inscrito desde os 10 mil Eu sou inscrito desde os 10 mil Te dou Rairo Boa Ah, mano Ele tá mirando em mim Ele não é meu inscrito Vai lá pra dentro Calma Não vai ter esse cara Tá chicando Calma, que vai que breque Que nojo Tem um cara aqui embaixo Que ó Sai, seu filho Ah Ah, mano Eu não sirvo pra jogar esse joguinho Ah, vou jogar até outro Vai ver? Vou Nunca saber de você Cê tá na minha contenda Cê acha que Fazer o meu vídeo Não ligo Agora é meu vídeo Quer ver eu fazer o meu vídeo de novo No seu canal Fala, rapaziada Beleza Mais um vídeo E bom, pessoal Trazendo aqui mais um vídeo pra vocês Né, pessoal Porque então, pessoal A gente tem muitas coisas pra fazer hoje aqui, pessoal Por exemplo Pegar várias armaduras aqui, né, pessoal Porque pra ficar bombada Tem que ter as armaduras, né, pessoal Bom, pessoal Agora vamos fazer o que, pessoal Claro que eu tô te imitando E tô imitando certinho Eu mostrei franguinho de almoço Cê não tá pensando no almoço Tu vê como o cara é Quando ele tá pensando no almoço Eu tô me tudo pensando naquele franguinho Vou falar pra você que aquele franguinho é mil grau Calma, pô Mano, eu sou muito bom nesse negócio aqui Não deu liga Não deu liga A gente não tá bom ainda no Skyward Vamos treinar pra ficar bom, Wolf Vamos Não tá dando liga Não mesmo Tá, beijo, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado mesmo Não esquece de ver mais os 53 vídeos Que eu vou postar hoje Ok Hoje tem o WhatsApp do Rezende Tá Tem o WhatsApp do Rezende Tem Esse reclamar tem de mais um também Esse reclamar tem do Luiz também O segundo WhatsApp dele Olha, ninguém sabia que a gente tinha o segundo WhatsApp, né Sim, ele tem o segundo Zap Zap E se reclamar hoje também tem Lutalha Real E se reclamar também tem 52 vídeos a mais Ok Então esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado mesmo Valeu E tchau Tá bom Tchau